Olá, aqui é Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, mãe do Petrus de 11 anos e esse é o quadro Isa. Reage, mulher, conta aí o que você pensa sobre isso. Estou aqui para contar-lhes. O vídeo de hoje tem a ver com o vídeo do episódio anterior deste quadro. Também fala sobre pai ser ou não amigo do filho. Dessa vez, personalidades e Marcos Mion. Vamos junto. Eu vejo muito ao redor pais que querem ser melhores amigos e virou um mantra, um lema, meu filho é meu melhor amigo. E isso virou uma coisa que muita gente busca. E eu não acho que está errado, tá? Mas a amizade de pai para filho é diferente de filho com moleque da escola. É diferente. O pai tem responsabilidades de criação, de exemplo, como modelo. O pai é um modelo para o filho. Então, a amizade tem que existir. E aí, tipo, com meus filhos, eu sou o pai que eles podem contar para jogar videogame, para dançar, para brincar, tudo. E essa é a amizade. É uma amizade que eles sabem que eu entro no universo deles, eles entram no meu, a gente tem um respeito e um amor total. Mas eu vou falar não. Eu vou chegar em algum momento que eu vejo que eles estão indo para um caminho duvidoso e eu vou falar, para, acabou, parou. Que um amigo não faz. Um amigo fala, não, vai, é legal. Não. A relação de um pai tem que ser dar o limite. Um bom pai, um bom educador, não é ganhar o prêmio do pai mais legal do ano. Tem muitos pais que estão muito preocupados com esse prêmio. Que é o pai que deixa tudo, é o pai que compra tudo, é o pai que pode falar palavrão, pode fazer o que quiser. Hoje em dia, o que é um grande problema, até é o pai que introduz sexualidade na vida de crianças de uma forma extremamente precoce, isso acontece muito. Ah, então ele é legal, ele é legal. Ser um bom pai, no sentido de ser um bom criador, educador, não é ganhar o prêmio de pai mais legal do ano. E muitos pais não querem estar nessa posição. Depois dessa eu só posso dizer parabéns, Mion. De verdade. Que visão equilibrada, gente. Que visão ponderada. Eu gosto do equilíbrio, eu não gosto de extremos. Eu não gosto de extremos. Porque nos extremos a gente se afasta do equilíbrio, da ponderação. Então eu não preciso escolher entre ser amigo ou ser pai. Eu posso ser pai e amigo. Mãe e amiga do meu filho, dos meus filhos, da minha criança. Agora, vai ser uma amizade diferente da amizade que ele tem com outros pares, claro. Porque se for igual, aí eu tô escolhendo ser só amigo. E esqueci que eu sou mãe, esqueci que eu sou pai. E aí falta a autoridade. Não autoritarismo. A autoridade de ser maduro ajudando o ser imaturo. Guiando o ser imaturo. Então a responsabilidade, a consciência, o conhecimento ampliado sobre o mundo, sobre a vida, sobre as experiências, pra proteger também, em algumas situações, aquele ser imaturo. Então quando eu tenho consciência que eu posso ser as duas coisas, né? E quando eu sou as duas coisas, eu não sou só amigo, então eu não sou o amigo da escola, da turma, da galera. Eu sou um amigo diferente, um amigo mãe, um amigo pai, que não abre mão dessa posição, deste papel, desta responsabilidade. E também não sou só o pai que não é amigo e que, portanto, é muito mais rígido e que, portanto, afasta a criança da gente. Tira, perde o vínculo, distancia. E aí deixa carência, deixa um buraco pra essa criança que depois ela vai tentar fechar com outras coisas na vida e pode ser danoso, prejudicial. Percebe? Então quando eu consigo unir as duas coisas, ponderadamente, equilibradamente, né? De uma maneira afetiva e firme. É a firmeza e o afeto, a firmeza e a gentileza. Que a gente fala, por exemplo, na disciplina positiva, que Montessori fala, né? Em ser o guia da criança. Aí a gente consegue o resultado maravilhoso de ter o vínculo, de ter a carência da criança atendida, com a afetividade do pai, da mãe, da presença, da substância materna e paterna. E ainda, a firmeza necessária no caminho. Ele falou, quando eu vejo que meus filhos estão indo por um caminho que eu preciso dizer, não, ei, parou, acabou. Isso faz parte, gente. Na hora que eu ouvi isso dele, me lembrou uma situação em que o meu filho tava viciando em games. Já aconteceu esse momento na nossa vida. E que eu falava, quanto tempo mais você vai jogar? Tanto, acho que ele devia ter uns, sei lá, sete anos. Aí ele, tantos minutos, aí dava tantos minutos, não, só mais tantos, não, só, né? E o dia passando lá fora, o dia de sol. Até que chegou uma hora, eu falei, chega. Tava ele e um amigo. Eu falei, chega, lá pra fora brincar. Igual aquele TED do médico Daniel Becker, queridíssimo, que eu adoro. Crianças, já pra fora, né? Eu fiz isso. Ele ficou bravo, saiu batendo porta. 45 minutos depois voltou e falou, me desculpa, eu tô ficando viciada e você tá me ajudando. E eu agora entendi isso. Olha, é disso que nós estamos falando. Agora, essa firmeza desse jeito, talvez vai ser 5, 10% da vida. No resto do tempo, você vai poder ser soft, alegre, feliz, ponderado e fazer perguntas pra sua criança sem precisar da firmeza, né? Exagerada. Pra que ela aprenda a pensar pelos próprios miolos, pelos próprios neurônios, pelas próprias análises, certo? Que é isso que é educar. Então, Mion, parabéns. Eu adorei, arrasou. E eu quero fazer uma live com você. Eu te conheço, eu sei que você não deve me conhecer, mas fica aí a dica. Então, pessoal, marquem, mandem esse vídeo, enche o direct do Mion aí com o link desse vídeo pra ver se ele me nota. Me nota, Mion. Vamos fazer uma live sobre isso, sobre o papel do pai na vida dos filhos. Vamos conversar. Eu adoro a tua visão sobre isso. Te admiro e quero fazer uma live com você sobre isso. Vamos junto? Ó, um beijo pra todos. Gratidão sem limites. Incomoda lá o Mion, gente. Manda esse vídeo pra ele. Deixa também seu like, seu comentário aqui. Lembra de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber as notificações de vídeos novos. E vamos juntos, sempre aqui no nosso Isa. Reage, mulher. Fala o que você pensa aí sobre esse vídeo. Se tiver alguma coisa que você quer me ver reagindo, aqui na descrição tem o caminho pra você me enviar. Um beijo, gratidão, até a próxima. Tchau.